Flávia Moretti foi eleita prefeita de Várzea Grande. A advogada Flávia Moretti do PL foi eleita prefeita de Várzea Grande na votação que terminou às quatro da tarde deste domingo. A apuração das urnas demorou cerca de duas horas para ser encerrada. Mais cedo, a candidata tinha declarado que a esperança garantiria sua vitória na cidade. Para ela, essa motivação seria a esperança na mudança que o povo várzea grandense tem. Flávia enfrentou os oponentes, Calil Baracate do MDB, que disputava a reeleição, a professora Leilani Borges do PT e o Miltão do PSOL. A eleita assume a chefia do executivo ao lado de Tião Dazaele do PL. Está aí a Flávia Moretti, ainda não sabia do resultado da eleição, tinha acabado de votar, mas já sorridente, ontem à noite nós mostramos aqui na cobertura da apuração a festa que a candidata fazia em Várzea Grande pela sua eleição, inclusive deu entrevista para a gente ao vivo aqui no programa de apuração das eleições 2024. Repito, institutos de pesquisa, amigos, vocês vão ter que rever o conceito de vocês agora para esse segundo turno, hein? Devagar com a dor na hora de divulgar esses números aí, hein? muito devagar, porque vocês erraram feio, padedel, hein, amigo? Que coisa! Que coisa!